Não tenha medo de me agarrar Toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá à toa, gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá pra parar, parar Canta da mesma pra controlar Controlar, eu é controlar Controlar, eu é controlar Canta da mesma pra controlar Controlar, controlar Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar Fiz o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei quando...